Payblade, Payblade, let it rip! Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar Payblade, Payblade, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! Chiri o Blade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Fusion Vai lá, Payblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! XRE, vai no hit, let it rip! Payblade! No último episódio de Payblade Os oito finalistas do torneio Bladers de Batalha se preparam Kiyoya foi escolhido para enfrentar Benkei E ambos juraram derrotar um ao outro O Dark Bull de Benkei começa de forma agressiva E surpreende Kiyoya com suas habilidades No entanto, a força de Kiyoya é impressionante E logo ele retoma a batalha e vence Em seguida, Jinca enfrenta Hilltaro da Nébula Sombria Hilltaro teme um futuro tenebroso para o mundo Mas ele batalha com vontade E coloca Jinca sob sua mercê Jinca, no entanto, se recusa a desistir E quebra a barreira de gelo na qual Hilltaro tinha prendido ele Seu bem Pegasus ataca com fúria e vence a partida Hilltaro é humilde no final e aceita o seu destino Emoções compartilhadas Estamos na metade da incrível segunda rodada do Bladers de Batalha E, na primeira disputa Kiyoya permaneceu no topo Na segunda, Jinca Hagane foi o vencedor E nessa chocante terceira batalha Temos Kenta e Sagitário versus rei de Poison Serpent A diversão de verdade começa após um breve intervalo Demais! Como eles foram capazes de fazer uma coisa terrível assim? Essa Nébula Sombria Que tipo de pessoas horríveis eles são? Mas eu não entendo E Yu era um dos membros originais deles, não era? A Organização Nébula Sombria vai fazer tudo para alcançar seus objetivos Não importa se você é um inimigo ou um aliado Todos os perdedores são usados como poder para o Elidrago Até eu fui Então não vamos desistir! Tente mais uma vez por mim! Libra! Libra! Eu tive sorte e escapei Mas nessa o Libra foi bem danificado Depois de todas as batalhas difíceis que a gente teve Eu sinto muito, Libra Yu! Não! Isso não é certo! Eu nunca vou perdoar eles por isso, nunca! Eles vão ter que pagar Kenta! Eles vão ter que pagar pelo que fizeram com Yu! Kenta! Kenta! Obrigado, Kent Mas tenha cuidado, tá? O Raid é muito forte É, a roda de fusão da Serpente E a combinação de ataques daquelas 15 lâminas É uma grande ameaça O que me assusta É que aquele cara parece ser muito insensível E mais, acho que ele é um completo maluco Não dê bobeira Quando o Raid batalhou contra o Ryoma Ele tinha controle total da batalha desde o começo É, isso aconteceu comigo também Quando eu batalhei com o Raid Achei que tinha encurralado ele Mas, de repente, era eu que tava sem saída Para, para com isso! Eu não aguento mais! Essa foi a primeira vez que eu fiquei com medo E assustado de verdade em uma batalha Yu! Tudo que aquele cara quer É esmagar completamente os adversários E não só o Bey Ele tenta quebrar o espírito Blader das outras pessoas E arrastar elas pra um poço de medo e desespero Isso, isso não é uma batalha, não mesmo Eu, eu entendi isso depois de enfrentar o Jinka Uma batalha é o encontro de dois espíritos É divertido porque os dois Bladers dão tudo o que tem pra competir entre si Isso! E quem te escuta Cuidado com as jogadas sombrias do Raid Não deixe o medo tomar conta de você Tá, não vou deixar Ah, e também... Ah, que foi? Ah, é que... Você quer batalhar comigo de novo? Claro que quero Valeu, Kent Kenta, está quase na hora de ir Uhum Fica ligado, Yu Porque eu vou derrotar o Raid Ah, espera, Kent Aqui Libra Levo o Libra com você, tá, Kent? Mostra como um Blader incrível como você pode ser legal Yu Entendi Essa ajuda me deixa muito feliz Vamos batalhar juntos, Yu Puxa, esse cara passou por maus bocados, não foi mesmo? O Yu teve muitos problemas, mas já passaram Eu senti isso quando batalhamos pela última vez Vamos batalhar de novo algum dia Uma batalha contra você é uma aventura e tanto, pode crer Vem cá, foi um grande prazer Foi divertido, Ginga Ele sempre teve um espírito de bem igual ao nosso Verdade Desde o começo, eu nunca senti nenhuma maldade naquele garoto Só uma choradeira sem fim Essa é a segunda rodada do Bladers de Batalha Que tem a terceira partida Ah, o Flame Sagitário de Kenta entra no estádio Vamos aplaudir Eita aí Isso é pelo Yu Kenta Você consegue Só pense na batalha, Kenta Vença E agora? O adversário dele, essas presas velenosas, tem algo de perverso Usando o Poison Serpent, venha e... Raid! Não dá mole, Raid! Eu vou te pegar, entendeu? Beyblade é algo pra se compartilhar Mas não com sujeitos como você Ouvi a mesma coisa daquele garotinho, o tal de Yu Mas, como resposta, eu despejei medo no coração daquele garoto Tadinho E você vai ter o mesmo destino dele logo, logo Com o Poison Serpent O L-Drago de Ryuga é um bem que transforma a raiva e o ódio de seus adversários em um delicioso aperitivo Então, como o Jink irá reagir ao ver seus amigos serem derrotados um a um diante de seus olhos? Estou contando com você, Raid Torne a derrota do Kenta mais severa, mais desagradável E faça o Jinka sofrer Estão prontos? 3, 2, 1 Let it rip! Pega ele, Sagitário! Sumiu! Eu devo estar sonhando? É a especialidade do Serpent, o ataque de barragem As 15 lâminas do Serpent estão atingindo o Sagitário todas de uma vez Isso não é bom se esses ataques continuarem Ele vai acabar como Ryoma e Yu Yu Fuja, Kenta! Eu não vou perder desse jeito Pula agora, Sagitário! Nossa, Sagitário deu um salto Ele usou a beirada do estádio pra dar um impulso para o ar Isso aí, tá bom demais Boa ideia, cercar o Serpent pelo outro lado, Kenta! Nada mal Mas o veneno do Serpent já deve estar circulando através do seu bem enquanto a gente fala Vamos ver se consegue acompanhar essa jogada Segue ele, Sagitário! Experimenta isso Atrás dele, Sagitário! Não pode ser! Como ele consegue me seguir? Sim, senhor! Manda ver! Irado! Puxa, mesmo com o ataque da barragem do Serpent O poder do Sagitário não diminuiu nem um pouquinho Vai agora! Nossa! Sagitário contra-ataca com sua própria série de golpes Bom trabalho, Sagitário! O que é isso? O ataque da barragem do Serpent parece ter funcionado muito bem Mas por que o veneno não está circulando? Mas que furo! Eu nunca tinha visto o Serpent ser empurrado desse jeito Ótima jogada, Kenta! Continua atacando o L! Vamos lá! Jogada especial! Sagitário, garra flamejante! Vai agora! Sagitário, garra flamejante! Vai agora! Não vai cantando vitória Se esse é seu plano, então vou injetar todo o meu veneno de uma vez Mostre suas presas, Serpent! Uma garra já foi Duas garras Parece que o eixo de rotação do Sagitário foi danificado Droga! Aquelas garras são o ponto fraco do Sagitário Foge, Sagitário Rápido! Aí, ô molequinho! Se você não correr e se mandar daqui A última garra também vai para o espaço Para! Oh não! Sagitário! Três garras! Agora já era! Não! Será que o Sagitário vai dar adeus com um Stadium Out? Entra! Esquece, não vou perder Aguenta firme, Sagitário Que jogada é essa? Como assim, gente? O Sagitário continua no estádio Que isso? Ah, essa foi quase É assim que se faz, Quinta A ponta de desempenho, aquele movimento Dá uma olhada na ponta de desempenho do Sagitário Essa não é a ponta de desempenho normal do Sagitário É a ponta de desempenho afiada eterna do Libra Ah, do Libra? Uhum O Quinta está batalhando com a ponta de desempenho do Libra no Sagitário, entendeu? O eixo de rotação livre da ponta de desempenho afiada eterna Disperça o poder do ataque de barragem do Serpente E a perna pivotante permite que o movimento de cobra do Serpente Seja seguido de perto pelo Sagitário Conseguiu resistir ao veneno do Serpente? E lutar de forma muito mais justa O Quinta está batalhando junto com o Yu Eles estão compartilhando as mesmas emoções Agora eu entendo Mas que triste Aquele pequeno covarde foi correndo buscar ajuda com o Jinka e seus amigos É isso aí Eu não estou batalhando sozinho Não importa o tamanho do desafio Eu não vou fugir de uma batalha Nem agora, nem nunca Interessante Se não fosse por esse truque ridículo Tudo teria acabado com aquele último golpe Mas agora o seu sofrimento vai ter que continuar Serpente está atacando sem piedade Depois do eixo de rotação, será que ele está tentando destruir a roda de fusão? Eu quero mais Vou deixar ele todo despedaçado Você não está batalhando sozinho, não é? Você não vai fugir nem agora e nem nunca? Interessante Eu quero ver se você vai continuar dizendo essas coisas Enquanto seu bem vira poeira bem na sua frente Você consegue, Sagitário? O que você está fazendo aí? Por que não se esquiva? Ele não pode Sem as garras do eixo de rotação Sagitário não pode mais desviar dos ataques do serpente Vamos lá Não desista É isso aí, garoto Não desiste agora Assim eu posso aproveitar Enquanto acabo com você Ah não Sagitário Isso é mal Isso é inaceitável É mesmo Você consegue, Kenta Kenta Se continuar assim Meu Sagitário vai Meu Sagitário E aí? Como se sente sem poder fazer nada Enquanto seu precioso bem é destruído? Está sentindo frio? Como se seus pés estivessem virando pedra? Me diga como é ter a roda de fusão O eixo de rotação E a ponta de desempenho do seu bem despedaçados Enquanto você não pode fazer nada Não, estou ouvindo Veja o seu bem destruído Para! O que vai fazer com um bem desse jeito? Não pode completar seus objetivos E não pode cumprir as promessas que fez aos seus amigos Por favor, para! Agora você é igualzinho a esse bem Inútil! Desculpa, pessoal Eu acho que não vou poder manter a promessa que fiz para todos vocês Sinto muito, Yu Não desiste! Não faz isso, Kent! Não deixe que a escuridão de Hade tome conta de você Yu! Ele está como se nada tivesse acontecido Você consegue, Kent! Eu estou torcendo por você Mostra para todo mundo como você é bom Mostra para o Libra e para mim É verdade Eu não estou batalhando sozinho Estou batalhando com Yu Yu e Libra É É hora de agir Eu não vou desistir, está me ouvindo? Vamos lá, Sagitário! Não sei o que você pode fazer com o bem quebrado Não desista! O quê? Impossível! Como é que pode ter tanto poder Se restou tão pouco desse bem? Está no espírito dele Um bem de verdade gira com o espírito Enquanto o espírito estiver inteiro O Sagitário vai continuar girando Uma batalha de bem Uma batalha de bem não é para destruir ou machucar o espírito do Blader Você não sabe disso? É! Uma batalha de bem é uma competição justa, divertida e animada Em que usamos todas as emoções contra um adversário O quê? O que estão fazendo com o meu lindo bem? Mostrando para você que eu não posso e não vou recuar Pelo bem de todos Pelo bem do Yu E também pelo meu próprio bem Para! 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 Se você continuar Se continuar Isso dói de verdade Isso dói Dói de verdade Dói O que está acontecendo? Não tenho a menor ideia No final das contas parece que ele tem que usar a sua verdadeira força Eu não quero sentir Thor Eu nunca, nunca vou perdoar você Destrói tudo Quebra, quebra, deixe em pedaços Ah, é, parece que o Hade está um pouco nervoso, hein Esmaga, esmaga, destrói tudo Ah, Sagitário, Sagitário O caminho bem que você seguiu Confiança, amizade Eu vou destruir tudo Bem aqui e agora Jogada sombria Serpente Morte venenoso Sagitário 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 Acabou, pessoal O vencedor dessa batalha é Hade Esse Hade é muito mau Não acabou ainda O bem dele ainda não foi transformado em poeira Ainda não está destruído do jeito que eu gosto Faz ele parar A batalha já terminou, garoto Pode parar Para, para por isso Eu vou destroçar o seu espírito, tá ouvindo? Aí você nunca mais vai poder tocar em um bem Para agora Para Quente, quente Quente, quente O quê? Pode parar Então é você Jinka Jinka? O quê? Presta atenção Não vou permitir esse tipo de batalha O que você vai conseguir fazendo isso? Uma batalha serve para esmagar o seu adversário Até não sobrar mais nada Nem mesmo o espírito do Blader Não, você está errado Eu estou errado? Besteira Tudo o que você está dizendo é uma besteira E agora é a sua vez Você está me ouvindo, Jinka Eu vou destruir o seu bem e o seu espírito Do mesmo jeito que eu fiz com os outros Eu decidi que a primeira disputa das semifinais Será entre estes dois Senhoras e senhores Eu lhes apresento Jinka contra Raid Tá certo Eu vou aceitar Eu vou ficar no lugar do Kenta e derrotar você Jinka Vamos lá Continue pelo Kenta Acabe com o Raid e com o bem dele Kenta, você está bem? Aguenta firme Desculpe Eu perdi a batalha, Yu Sinto muito, Sagitário Do que você está falando? A sua batalha foi a melhor, a melhor, Kenta Vem cá, levanta e dá uma olhada Consegue ouvir eles? Estão todos te aplaudindo Todo mundo ficou emocionado com a sua batalha, Kenta É verdade A gente conseguia sentir o seu espírito bem, Kenta Você devia se orgulhar, meu amigo É isso aí, Kente Você mandou muito bem mesmo Nossa! A CIDADE NO BRASIL